Aromotokar, o seu canal de variedades. Coronavírus, o mundo já tem 1 milhão e meio de pessoas curadas. Desde que surgiu no fim de dezembro de 2019 em Wuhan, na China, a covid-19 fez muitas vítimas, aproximadamente 290 mil no mundo todo. Mas um número muito maior de pessoas se recuperou do quadro. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, dos 4,2 milhões de contaminados pelo novo coronavírus no mundo todo, cerca de 1 milhão e meio de pessoas já se curaram. No Brasil, já são mais de 67 mil pacientes que superaram a doença. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, mais de 80% dos casos da doença são leves e entre 20% graves. Nota-se um acometimento de vários órgãos do corpo com sequelas que devem durar por meses após a alta hospitalar. Na verdade, ainda não sabemos tanto sobre a vida após covid-19. Pois, como muitos especialistas têm dito, estamos construindo e pilotando um avião ao mesmo tempo. O último levantamento do Ministério da Saúde divulgado no dia 13 de maio aponta 12.400 mortes pelo novo coronavírus no Brasil. E o recorde de 881 óbitos registrados no dia. O maior número em um dia desde o início da pandemia. Até então, o recorde no país era de 751 mortes em 24 horas. Do total de óbitos confirmados, 206 ocorreram nos últimos três dias. Há outros 2.050 em investigação. O balanço da pasta também contabiliza 177.589 casos confirmados da covid-19 no Brasil. De ontem para hoje, foram 9.258 diagnósticos de pessoas infectadas pelo vírus. O governo também divulgou que 92.593 pacientes estão em acompanhamento. E 72.597 já se recuperaram da doença. A gente já se recuperou da doença. 10.008 психiciência da Saúde.